Ele tem aquela coisa, né, vendia muito naquela época, aquela coisa marrenta, bad boy. Já fazia, ele já fazia os filmes pornô, já tinha, né? Não, o filme pornô era depois, bem depois. Mas assim, me adaptei super, eu morria de medo, mas eu sabia que ele tinha um coraçãozão. Teve uma, teve uma, desculpa te interromper, mas... Imagina. Eu me lembro, eu trabalhava lá, OU TV, era uma emissora pela internet. Sabe o que é OU TV? Eu cheguei a gravar alguma coisa lá. OU TV era um programa, um canal pela internet, uma vez o Frota tava lá. E ele me reconheceu, porque eu fazia os clipes lá da página do Rafinha, ele me reconheceu. E veio me falar, Rafinha, porra, fiz pornô. Aí eu falei, na minha cabeça, tipo, o Frota foi o primeiro cara conhecido a fazer pornô. Eu não conseguia acreditar, falei, Frota, mas pornô como? Tipo, é pornô aquele que faz de conta, do sexy time do multishow, que fica ali se roçandinho, mas o pinto tá mole. Ele falou, não, porra, fui aqui, macetei mesmo. Aí eu falei, caralho, velho. E ali, como eu não acreditei, eu me lembro que ele foi contando. Porra, aí é o seguinte, me mandaram nove meninas. Porra, e aí, tomei meu negocinho, fiquei muito louco. E aí, depois que, porra, fui nas nove, veio uma extra. Era um bônus. Era uma americana. E eu, na minha cabeça, pensei, porra, Brasil contra Estados Unidos. E aí, daqui a pouco, ela pediu água e eu falei, ponto pro Brasil. Bem louco. Bem assim, né? Naturalmente. Bem louco, cara. Mas era um negócio muito louco de imaginar que alguém conhecido tinha feito por depois, obviamente. Muita gente fez, mas nele, quando começou, era um negócio muito surpreendente. E do jeito que ele levava e falava desse jeito, por isso que eu fiz. Porque eu achei natural. Falei, deve ser assim mesmo, né? Uma coisa... Mas você conversou com ele pra fazer? Não, a gente tava no... Nós estávamos no Domingo Legal, com o Gugu. E tinha aquela coisa do time masculino e feminino, certo? Eu estava apresentando a minha revista. Eu era capa da sex, então eu tava lá. E ele, a capa do filme dele. E o mais surpreendente, isso era quatro horas da tarde. Então a gente tá aqui... Capa do filme, ele é louco isso, né? Hoje não pode, né? Jamais. Eu ia falar daqui, galera. Quatro horas da tarde de domingo. Quatro horas da tarde, falando de pornô, eu da capa da sex, o Gugu abrindo. Era aquela loucura. Ele pegou a minha revista. É ele mesmo, né? Eu nunca parei pra pensar, como isso? Pô, a gente fazia banheira. E não tinha nada... Aparecia o peito, as coisas. Saia os caras de pau duro de dentro da banheira. E ria, e todo mundo tendo palma. E ótimo. E nada acontecia. Você viu quando foi tentar voltar a banheira, que bermuda até o joelho, não podia encostar em ninguém. Toga de formatura. É muito louco, né? E quando você foi capa da sex, por quê? Você fazia nessa época o quê? Porque eu já tava dançando no Domingo Legal. Tá. Eu já trabalhava no SBT. Já tinha feito N coisas na televisão, mas eu já tava no SBT fazendo vários trabalhinhos, assim que já tava aparecendo. Tá. Já tinha mostrado bastante meu rosto. Então eles me chamaram. Pra você, era um problema, por exemplo, sair pelada? Não, nunca foi. Eu queria falar assim, eu sei. Tem gente que fala assim, faz uma linha, Vivi, pelo menos. Não precisa fazer nenhuma. Minha mãe fala, faz um típico, cara. Fala que você tinha um pouquinho de vergonha. Olha, Vivi, eu acho que o barato de você é você falar essas coisas com naturalidade. Porque a quantidade de gente traumatizada pela indústria e uma dor que eu nunca sei se é verdade ou não é. É assim, ó, eu vou te falar que eu não vou citar nomes, né? Mas eu conheço muitas pessoas dessa minha época que capa pra caramba, fizeram muita coisa e que tem muito trauma. Tomam um remédio controlado e tudo. Aí às vezes eu fico pensando, será que ela que é a certa? E eu sou errada. Não, não. Isso é muito... E não negar, será que eu tô louca? Eu acho que não. Será que eu devo me preocupar? Foram opções que você fez de forma voluntária, gente. Ninguém te obrigou a fazer nada. E eu lembro que pra fazer revista... Ou te obrigou. Não, não. Pra fazer revista, sempre tinha uma bancada, assim, com várias roupas. Eles enganavam sempre. Então chegava... Você veste isso aqui pra gente? Então era lingerie em cima de um negócio, mas não sei o quê. Era... Você senta ali no sofá, você faz a primeira pose. Era só a primeira. Aí vinha alguém te atirar. Quando você viu, você tá pelado. E quando eu vi, eu tava andando no set, entendeu? Eu já esquecia. Eu tava tomando um café. Eu discutia. Descoçava a bunda, entendeu? Eu esquecia que eu tava pelada. Mas isso você acha que essa experiência de fazer as coisas peladas foi... Se você não tivesse tido essa experiência, você nunca teria conseguido fazer pornô? Ou não? Não, é muito diferente. É muito, muito. Nossa, é muito diferente. Tem nada a ver uma coisa com ela. Nada a ver uma coisa com ela. Mas antes de você falar disso, me fala lá. Quatro horas da tarde, lá, fazendo menino contra as meninas. Ponto para os meninos. E aí? E aí o Frota falou assim, quando acabou o programa, ele falou assim, me dá sua revista que eu vou levar pra uma pessoa. Mas eu nem perguntei pra quem. Pra mim era um amigo dele, sei lá. Segunda-feira me liga. Ah, o produtor da Brasileirinhas. E eu estava quebrada. Já tava vendo que tava uma dificuldade imensa de estar em São Paulo. Porque assim, não dava pra eu ficar morando muito longe. Eu tinha que morar um pouco central, pra estar perto das coisas. Mesmo capa da sexe? Mesmo, não dava. O dinheiro faz assim, não era tanto. Tinha muita mentira envolvida. Então o que aconteceu? Eu já fiquei balançada. Porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Por quê? Como assim? Ah, eu queria o dinheiro, mas eu não queria. Porque eu sabia que era uma grande exposição. Eu tinha essa verdade, né? E aí eles me ofereceram um valor. Eu desliguei. Eu estava com o meu namorado da época, que fez o filme até. Falei com ele assim, ó. Eles me ofereceram tanto, eu vou falar o dobro. Ele falou, não, eu falo o triplo. Aí eu falei, é mesmo. Porque eu não queria que aceitasse. Sabe quando você quer que aceite, mas não quer? Falei, eu vou falar. E aí eles aceitaram. Essa conversa toda... O triplo? O triplo. Então essa conversa toda durou uns 15 dias, sabe? A gente faz isso, não sei o quê. E a tua preocupação era o quê? Família, lógico. Porque é uma coisa imediatista. A gente vai falar disso, mas pega o dinheiro e tal. Mas o pós disso tudo. O que eu poderia perder, o que eu mais gostava era a televisão, de estar na TV. Entendeu? Eu podia acabar com essa magia, essa coisa lúdica da minha imagem e tal. E o meu relacionamento. Porque o contrato era pra mim, não era pra ele. E no dia que foi assinar, inclusive... E você é apaixonada. Apaixonada. Eu estava há oito anos com a pessoa. Então assim, eu pensei... Você tem que colocar um ator? Por que não colocar ele, que já tem intimidade comigo? As pessoas não vão assistir o meu vídeo por causa do ator. Não. Então nota esse cara aqui. É, né? E aí ele falou, é verdade. Você tem razão, dono da Brasileirinhas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Só que assim, eu vou deixar uma cláusula. Se ele não conseguir, não der conta, vai entrar um ator escolhido por nós. E a pressão, Matheus? Se eu não conseguir, alguém vai comer minha mina. Nossa senhora. Nossa, a gente já saiu dali assim, cara. Essa ereção aí valeu milhões. Eu já pensei, caraca, e agora? A gente começou a seguir várias dicas. Fiquem sem se ver durante 15 dias. Não façam nada por 15 dias. É uma boa dica. É, mas... Não é não, tá? Não? Não, porque na primeira cena é um negócio... Ah... E aí não pode, tem que ficar demorando, né? E aí... E agora? Agora vocês vão... A gente vai dar licença pra vocês, vocês vão dar um tempo, conversar. A hora que vocês estiverem começando no pique, vocês chamam a gente, que é bem desse jeito. Sabe? É igual o carro de corrida. Vem, 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 vem! E aí vem... Porque para muito. É insuportável gravar isso. Mesmo com ele, tá? Mesmo com o namorado. Cansativo, porque... Mas calma aí, antes de você cantar detalhes, a primeira vez que você gravou, você lembra de você? Tipo, ó, eu entrei aqui, o clima, o que que vai ser... É, então, eu exigi zero pessoas, porque o cara que dirigia era o cara que filmava. Eu falei, então, é dois em um, é um. É. Ah, o cara que fica enxugando o seu suor. Não quero, eu mesmo passo um lençol, deixa comigo. Então, assim, vamos minimizar, pelo amor de Deus, que o negócio, o bagulho é foda, né? É louco esse negócio. Então, tá, então ficaram... Ficou esse cara, que é o diretor, que já ficava na luz e tal, e uma outra pessoa, porque realmente precisava de alguém para ficar... Às vezes eu estava numa situação meio estranha, para arrumar ali. Então, beleza. No total, quatro pessoas em cena. Eu, né, o meu namorado na época, esse cara e o diretor. Tá. Aí, beleza, né? Aí, o que que você gosta de beber? Aí eu pedi um uísque, um energético, aquelas coisas. Eu lembro que eu pedia toda vez no set, o uísque energético e um chocolate, que eu não vou falar a marca. Tá. A gente ia para dar um afago na alma. Só que, tipo assim, ali conversando, né, você dá uma... Você fica meio eufórico, né? Gravando. É isso. E barulho de sexo é muito esquisito, né? Você tem vontade de rir, né? Parece que está andando na lama, você está... Eu acho. É meio constrangedor, né? Eu acho que você não para para pensar nessas coisas antes de ter alguém junto, olhando. É. E a pessoa está, tipo assim... Aqui, igual você está aqui, e eu aqui assim, fazendo assim, só que eu com vontade de rir, entendeu? Porque eu ficava com vontade de rir. Não dá vontade de chorar. É um constrangedor, mas dá nervoso, vontade de rir. E o teu namorado que não... Foi? E aí ele conseguiu. No final, a gente... Nós assinamos um contrato de quatro filmes. Não precisou substituir? Não precisou. Porque eu fiquei assim, né? Porque eu já estava já... Falei, eles vão pegar aquele ator mais exagerado, se é que você me entende, já para compensar. Falei, não, pelo amor de Deus, tem que dar tudo certo. E deu. E deu porque vendeu... No primeiro, vendeu muito. E vendeu por conta disso. Porque realmente era um casal. E a gente, apesar de... Assim, eu sempre odiei filme pornô, tá? Mas esse filme foi vendido e... Por que você adiava filme pornô? Ah, eu acho muito... Sem antes de fazer, eu acho muito forçado. Aquelas posições não são... Ninguém faz aquilo, né? Não. Não, é muito... Sabe, é muita coisa. Não, sim, isso sim, isso sim. Algumas coisinhas, ok, mas... É que o pornô, hoje em dia, já tem umas coisas mais tranquilas também. Então, e aí a mulherada adorava. Porque mulher é mais visual, saber que era casal. Então... E aí... E aí...